Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! Eu estou muito bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o portal do E-Social que lançou uma central de atendimento 0800, aquela central de atendimento de grátis para tirar dúvidas dos empregadores. Então você vai saber um pouquinho mais sobre esse serviço 0800 do E-Social. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. e se inscreva lá e estamos juntos com o seu sucesso. Bom pessoal, o E-Social disponibilizou para todos os empregadores, para as empresas, enfim, para quem tem interesse, inclusive os domésticos, a central de atendimento do E-Social 0800, que você pode ligar lá sem pagar nada. O número é 0800-730-0888, 0800-730-0888. O número é esse que aparece aí no seu vídeo e eu vou deixar ele também na descrição. É muito importante você anotar na agenda do seu telefone aí, né? Esse número, ele vai aceitar ligações a partir de telefones fixos e vai esclarecer dúvidas operacionais, dúvidas relacionadas ao envio do E-Social, consulta e edição de eventos transmitidos para o E-Social. Além, é claro, né, da utilização dos módulos web do E-Social, seja aí o web empresas, o MEI, né, o microempreendedor individual e o web doméstico. Vale lembrar, pessoal, que o horário de funcionamento vai ser das 7 da manhã até as 19 horas, de segunda a sexta-feira. A central se destina a um atendimento exclusivo de questões técnicas do sistema e, portanto, não vai esclarecer dúvidas de direito material, como, por exemplo, aplicação ou interpretação da lei no caso concreto, né? Isso aí realmente vai ter que estudar. E se você quiser saber como interpretar o E-Social, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 164 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Não perde seu tempo, não. Aqui o conhecimento sobre E-Social, sobre empreendedorismo, educação financeira é totalmente grátis. E passe o canal para os seus amigos aí, né? Bom, já aproveitando o momento merchan, eu peço que você conheça o meu outro canal, o canal Léo Tirra, onde eu falo sobre vlogs, curiosidades. Lá você consegue matar a sua hora e se divertir bastante. Roda o VT! Já pensou você... Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Que cheirinho de sexo! Que cheirinho de sexo! Que cheirinho de sexo! Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista pra poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais, hein? Inscreve lá pra me dar uma força, pessoal. Inscreve no meu canal secundário pra você se divertir. E inscreve nesse primário pra você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos aí. Bom, pessoal, voltando ao assunto do E-Social, né? Como eu disse, eles não vão esclarecer dúvidas de direito, essas coisas aí de interpretação de lei. Nesse caso aí, realmente, você tem que estudar, né? Mas, bem, nesses casos, o empregador deve procurar atendimento diretamente nos órgãos integrantes do E-Social, aí, de acordo com o tema. Ou no caso de empresas, a sua consultoria contábil ou advocatícia. Ou também fazer curso e daí por diante, né? Bom, além do atendimento telefônico, o E-Social também disponibiliza o atendimento por e-mail. E os empregadores poderão enviar dúvidas na área do Fale Conosco, do portal do E-Social. O link é esse que aparece no seu vídeo aí, portal.e-social.gov.br, barra serviços, barra contato, hifem 1. Eu vou deixar o endereço também na descrição do vídeo. É muito importante você favoritar, né? Repare que aqui também já passa o número do telefone. Enfim, você pode entrar em contato aqui por esse endereço, pelo telefone. E também tem uma central de perguntas frequentes, né? Basta você clicar em perguntas frequentes e você cai aí nas versões das perguntas mais frequentes. Então vale muito a pena conferir, anote esse endereço aí, né? Bom, e pra finalizar o vídeo, pessoal, as empresas que utilizam o ambiente de testes aí, né? Que é uma produção restrita, podem encaminhar suas questões por formulário próprio. Neste caso, as perguntas não serão respondidas individualmente, mas poderão compor a área de perguntas frequentes disponível a todos os usuários, né? Que é aquela área que eu mostrei pra vocês. Então é isso, pessoal. Se você quer mandar uma dúvida pra formulário próprio também, peço que vocês acessem este link aí, ó. Portal.e-social.gob.br Barra serviço, barra produção, hífen restrita, hífen 1, né? Vou deixar aqui pra vocês o endereço na tela e no vídeo. Aqui, neste canal, é exclusivo pra que sejam reportados erros no ambiente de produção restrita, que é o ambiente de testes aí, né? Ou feitas sugestões de melhoria para o sistema. As mensagens recebidas, elas não serão respostas individualizadas, como eu disse, né? Mas elas servirão pra manter ali aquela coluna de perguntas frequentes. Então se você quiser contribuir com o e-social, o endereço é esse. Mas o mais importante de tudo mesmo é anotar o 0800-730-0888 e se inscrever aqui no canal Contabilidade TV. Inscreva-se aí no canal, pessoal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho